Estamos hoje aqui registrando a presença do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul com o governador em exercício, o veterinário Gabriel de Souza, hoje aqui recebeu o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Presidente, a emoção hoje de ver um colega seu, um colega registrado, médico veterinário Gabriel de Souza como governador em exercício e vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul. Primeiramente, dar os parabéns ao trabalho que ele vem realizando, não só por ser veterinário, mas sim todo o trabalho político que vem realizando a favor do Estado, através do desenvolvimento, criando ações que visam uma melhoria do Estado. E para nós, para a nossa classe, Medicina Veterinária, é uma satisfação. Então, temos um governador em exercício, médico veterinário. Isso o Conselho tem, por si só, dar os parabéns ao colega que está ocupando o maior cargo do Estado e por isso que hoje nós viemos aqui, estendermos a mão e dizer que para nós é um orgulho hoje ter um médico veterinário à frente do maior poder do Estado do Rio Grande do Sul. Continuando com os veterinários na política, estamos aqui com o prefeito Márcio Amaral, prefeito de Alegreti, que também é veterinário e hoje vem aqui participar desse Petit Comitê, dessa reunião com o governador em exercício, Gabriel de Souza, que é veterinário. Não é isso aí, prefeito? É isso aí. Então, dizer do nosso orgulho de ter um colega veterinário hoje, respondendo pelo governo do Estado. Ele que merecidamente vem engalgando espaços dentro da política gaúcha, foi líder do governo na época do Sartori, foi um grande presidente da Assembleia e agora durante o governo Leite e hoje merecidamente ocupa o cargo de vice-governador e o que nos orgulha muito, além de ser um colega médico veterinário, ter essa capacidade de articulação que poucos políticos têm igual ao Gabriel. Então, é só a gente comemorar esse momento importante para a nossa classe, desejar muito sucesso ao Gabriel e que possamos continuar com esse trabalho integrado e levando a nossa categoria de médico veterinário cada vez mais fortalecido dentro da sociedade pela importância que tem, porque, diferentemente do que alguns pensam, o médico veterinário não cuida só de animais, ele cuida da saúde pública também e isso a gente tem que sempre destacar quando possível, porque, às vezes, a sociedade confunde um pouco e hoje, além de cuidar da saúde pública, dos animais, ele cuida também da sociedade gaúcha. E também o senhor já fez um convite para ele, né, prefeito? Sim, fizemos um convite porque, final de março, início de abril, estamos realizando o primeiro festival da linguista tradicional campeira lá no Alegrete e que a gente já aproveita a oportunidade e convida todos os gaúchos para ir lá nos prestigiar. Continuamos aqui com o Petit Comité que hoje esteve aqui sendo recebido pelo vice-governador Gabriel Sousa, que é veterinário e hoje está como governador em exercício, o veterinário e também escritor, autor, compositor, Alcísio Wich, que entregou um livro, A Guerra dos Farrapos, um romance. A emoção hoje de ter sido recebido pelo governador em exercício e seu colega como veterinário aqui na cidade de 2017. É, no meu caso existe, estou na minha mão com o livro que recebi dele também, né, e no meu caso é um aspecto que eu quero deixar bastante claro. Eu hoje sou talvez um dos veterinários mais antigos em exercício porque eu sou membro da Academia Brasileira de Medicina Veterinária e através dela eu continuo então atuando na profissão. E eu acredito que chegar a governador de estado veterinário ou não com 38 anos é uma façanha, não é? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E uma aula hoje em relação a nossa Revolução Farroupilha, a Revolução Francesa, não é isso? Ah, nós trocamos ideias porque é muito importante, o Rio Grande do Sul madrugou na história fazendo a primeira Revolução Republicana no Brasil, que durou 10 anos. E muita gente diz, ah, nós perdemos a Revolução. Teríamos perdido se o Brasil fosse um império, mas o Brasil é uma república federativa e foi por isso que todos lutaram. Inclusive eu digo, o que veio fazer aqui não é o Garibaldi, não é? Que além de encontrar a Anitta maravilhosa, o Garibaldi veio para cá porque era republicano e por isso estava condenado à morte na Itália e veio lutar pela república aqui no Brasil. Portanto, nos orgulhemos todos, isso que eu tenho certeza e que o Rio Grande é o estado brasileiro que mais sofreu e lutou pela república. Nós continuamos aqui com o governador em exercício, o Gabriel de Souza, que recebeu o Conselho Regional de Bendicina Veterinária. Nós estamos aqui da Comissão de Animais Silvestre. Moura, a veterinária hoje participando aqui dessa visita ao governador, seu colega veterinário, uma emoção muito grande ver um colega hoje representando os gaúchos? Muito importante para a gente poder conversar de igual para igual, né? A gente vem com as demandas, com toda a questão da parte de silvestres que é extremamente importante para o estado também e a gente conseguir conversar isso com alguém que é da nossa área facilita bastante, né? Eu espero que a gente consiga ter uma interface bem interessante daqui para a gente. É um orgulho muito grande de ver o Gabriel de Souza, o veterinário, hoje como governador em exercício aqui no estado do Rio Grande do Sul? Claro, com certeza. Muito bom poder ter uma representatividade, né? A gente se sente representado através dele, né? Isso é muito... Presidente Mauro Moreira, hoje aqui, que mais veterinários possam representar na política, no empreendedorismo, os veterinários? Porque nós já temos um grande representante aqui nas letras, né? Exatamente. Temos o nosso baluarte aqui, o doutor Alcísio Eustre, que traz a história da medicina veterinária, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil, né? Que para nós é uma satisfação estar participando junto com a gente também do Conselho, né? E dizer que possamos mostrar aí para a sociedade gaúcha a nossa importância, onde nós estamos. E como o prefeito aqui, Márcio, falou, né? O veterinário não cuida apenas dos seus animais, cuida da saúde, cuida das empresas. Nós temos empresas que dependem dessa produção e que têm médicos veterinários que produzem alimento para o mundo, né? Então, para nós, é mais uma vez, é uma satisfação aí ver um médico veterinário assumindo o maior posto aí do governo no estado do Rio Grande do Sul. Vida longa a todos. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abraço.